Olá pessoal, tudo bem? Eu sou professora Cris Daini, instrutora de Karatedô, no projeto educacional muito ambiental integral na cidade de Mirassol. Vamos para mais uma aula? Bom pessoal, na nossa aula de hoje, então, nós iremos treinar um pouquinho de Sanchin e a base Sanchin, né? Então, traduzindo, Sanchin, Ichi, Ni, San. Então, San, o número 3, Chin, tá? São 3 pontos. Então, são pontos, né? Em nível 3, tá? Em que eu posiciono os meus pés no chão, tudo bem? É um pouquinho difícil de entender essa base e pra isso, a Sanchin queria, né? Gostaria que vocês utilizassem, tá? É um quadradinho de vocês, o chão, o piso de vocês no chão, ok? Porque ele já é um pouquinho mais difícil de se fazer. Então, você vai fazer lateralmente, pra que vocês entendam, tá? Os pés não são na mesma linha. Os pés, tá? É posicionado na linha do calcanhar da frente, ok? Então, eu posiciono no calcanhar na linha do pé da frente. Ele não pode ficar totalmente à frente, aí já é outra base, né? A nossa base é em curso. Esse, no caso, é um pouco à frente, tá? Então, o pé fica pra frente, ok? E um pouco à frente, né? Do pé da frente. E essa base, ela é mais larga, porque as bases ficam dentro do caratê, né? Um pouco mais larga, tá? E também é uma base em que os pés ficam um pouco voltados pra dentro. No caso de trás, ele é reto e o da frente, ele é um pouquinho torto pra frente, né? Pro lado, pro lateral. Então, pra fora, tá? Pra frente. Como se você andasse com o pé pra dentro, ok? Pra nós começarmos dessa base, então, o importante é você lembrar que você não pode dar um passo muito grande, o passo é curto, se você estivesse fazendo um decoate. E os joelhos são flexionados, tá? Tem um momento em que você tem uma leve flexão, mas isso é mais pra frente que vocês devem aprender. Porque é uma base um pouco mais difícil, são uma das últimas bases que você treina dentro do caratê. E ela, naturalmente, vai ser mais difícil de ter compreensão, tá? Então, vamos lá. Então, eu tô com o pé posicionado um pouco à frente. Eu vou ficar com as mãos posicionadas na lateral do corpo fechado, tá? Pra poder andar e apenas me preocupar com os meus pés. Então, eu vou fazer isso aqui. Meu pé tá pra dentro da frente, né? Vou fazer de frente pra mim. Vou ficar pra frente, eu vou arrumar ele, reto. E vou passar o joelho com o joelho e vou andar. E vou cair pra lateral. Tá? Mesma coisa. Eu tomo o pé, joelho com o joelho, caio pra lateral. Tomo o pé, joelho com o joelho, caio pra lateral. Tudo bem? Vamos fazer de lado isso agora? Então, outra perna direita, né? Perdão. E te arrumei o pé. Andei. Arrumei o pé. Andei. Não é lá na frente, hein? Cuidado. Aqui atrás. E te arrumei o pé. Andei. Ok? Arrumei o pé. Andei. Virei. Com o pé da frente. Tá? Igual a base no quache. Vou andar mais uma vez. Tá? Pé da frente pra dentro, né? Ó. Arrumei o pé. E ando. Joelho com o joelho. Arrumei o pé. Joelho. Passa no joelho. E ando. Arrumei o pé. Joelho com o joelho. E ando. Ok? Tamai. Busquei. Dei. Os. É. Faz parte da etiqueta da aula, pessoal. Sempre que termina um treinamento, você faz o cumprimento, tá? Não é nada de estranho, nem de diferente isso que a sensei tá fazendo. Ok? É algo de... É... Respeitoso, né? Que nós temos em acabar o treinamento e agradecer o sensei e consequentemente o sensei agradeceu ao aluno fazendo sempre o cumprimento, tá bom? Então, nós treinamos o começo da base santinho e vamos estar desenvolvendo e evoluindo ela ao longo do tempo. Ok? O sensei agradece a aula de hoje. Vocês estão me acompanhando até aqui, tá? E até a nossa próxima aula. Que eu esqueça. Beijo. E até a nossa aula.